Minha música favorita é Saudade, saudade, porque ela me faz lembrar da minha família e toda vez que eu ouço essa música eu choro. É revivendo o momento e as doces memórias são o lugar onde mora a saudade. Busque a felicidade, mora em você a saudade, basta só você lembrar a saudade.